Bom dia a todos, é com muita alegria, muita honra, eu dou início a essa mesa. O professor Minatel, José Antônio Minatel, a poucos instantes vai estar aqui com a gente, com o fundo da mesa. A minha função é como mediador e é uma função desagradável, na medida em que eu vou ter que, em algum momento, pedir aos nossos conferencistas, palestrantes, para finalizar a fala. A ideia e a instrução que eu recebi do professor Eurico é que a gente finalize até meio dia essa mesa, para que todos possam assistir a conferência do professor Torquato, no Teatro Renascença. Do início, de pronto, com o professor Eduardo Pugliese Pinchelli, mestre e doutorando pela Ponte São Paulo. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês para discutir uma questão bastante polêmica. Eu agradeço ao Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, na pessoa de seu presidente, o professor Paulo de Barros Carvalho, que nos honra com a sua presença, e senhoras e senhores, senhores componentes da mesa, Cristine, professora. O tema é bastante polêmico, inclusive porque suscitou, ensejou, a denúncia do Tratado Brasil-Alemanha, a tributação dos serviços prestados por não-residência. Um tema bastante difícil, porque diz respeito à interpretação de tratados internacionais celebrados pelo Brasil. Nesse específico ponto, não segue o modelo da OCDE. Então, isso causa uma certa discussão, uma interpretação em face desse dispositivo, desses dispositivos, que são os artigos 7º e 21 dos tratados celebrados pelo Brasil para evitar a pluritributação. Então, vamos começar verificando qual é o regime interno da tributação dos serviços prestados por não-residência. Eu proponho a discutir duas questões. Primeira questão, será que é válida a tributação dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços prestados por não-residência? O regime interno, nós temos o artigo 7º da 9.779. E será que é válida essa tributação em face dos artigos 7º e 21 dos tratados celebrados pelo Brasil? E outra questão, admitindo a possibilidade dessa incidência, seria constitucional a retenção na fonte sobre os rendimentos brutos? Porque hoje, vocês bem sabem, a retenção é na fonte sobre os rendimentos brutos. Não há possibilidade do não-residente deduzir qualquer despesa em função da prestação desses serviços. Então, dando início, o regime interno, não há problema. Quando não há tratado com o país, incide o artigo 7º da 9.779, prevendo a incidência na fonte sobre quaisquer rendimentos decorrentes da prestação de serviços por não-residência. seja prestado no Brasil, seja prestado no exterior, desde que a fonte de pagamento se situa no Brasil. É assim que funciona hoje, de acordo com a orientação da Receita Federal. Então, no regime interno não há discussão. O que se discute é quando há tratado entre os países. Caso, por exemplo, do Tratado Brasil e Alemanha. Então, eu vou tomar o Tratado Brasil e Alemanha, que já foi denunciado, hoje não mais, vigora, mas vou tomá-lo como ponto de apoio, como exemplo. Porque os demais tratados, de certo modo, tratam a matéria com essa mesma, nessa mesma linha. Fora alguns outros tratados, um me explicou há pouco o professor Schwerin. Grato dos declaratórios. Bem, Tratado Brasil e Alemanha. Qual a razão pela qual ele foi denunciado? Dentre uma das razões, foi a interpretação que o Fisco Brasileiro tem dado ao artigo 7º e ao artigo 21. Por quê? O artigo 7º, o que ele prevê? Ele prevê que o lucro das empresas, o lucro de empresas, ele só pode ser tributado no país de residência. No país onde estiver residido, por exemplo, onde reside o prestador de serviços. Então, por exemplo, um prestador de serviços na Alemanha, prestando serviço para uma empresa tomadora aqui no Brasil, se porventura ele auferir lucros, o Brasil jamais poderá alcançar os lucros provenientes dessa prestação de serviços. A discussão é, lucro. O que significa lucro? Me parece claro que prevalece a ideia de que lucro é tão só o resultado positivo entre rendimentos tributáveis e despesas dedutíveis. A ideia de acréscimo patrimonial que a gente tem prevalece na doutrina, prevalece na Receita Federal, enfim, quando o artigo 7º fala em lucro de empresas, só pode ser tributado pelo país de residência, a Alemanha, por exemplo, nós estamos falando de acréscimo patrimonial. Então, apenas poderá ser tributado pela Alemanha o lucro da empresa, que é a diferença entre rendimentos tributáveis e despesas dedutíveis. O Brasil não tem como alcançar o acréscimo patrimonial verificado pela contabilidade da empresa alemã. Isso é uma realidade que vai ser alcançada apenas na Alemanha em função da contabilidade. Então, o lucro, o acréscimo patrimonial decorrente da prestação de serviços e quaisquer outros rendimentos, só pode ser alcançado pelo país de residência. Agora, é interessante fazer essa distinção. Lucro é o resultado positivo entre rendimentos e despesas. E rendimentos tem uma noção de receita. Rendimentos não é lucro. Rendimentos é uma receita que decorre de certos fatores de produção. Por exemplo, prestar serviços, o valor que se paga, é um rendimento. O ganho de capital é um rendimento. Os juros, os royalties, todos esses são rendimentos que decorrem de específica fonte de produção. O lucro, em termos rigorosos, não decorre de um fator de produção. O lucro se alfere em função da diferença entre rendimentos e despesas. Então, é importante ficar clara essa distinção entre lucro e rendimentos. Por quê? Porque depois, o artigo 7º, ele vai trazer um princípio muito importante para a tributação internacional. Significa o seguinte, a prevalência, existe uma prevalência sobre os regimes especiais em face do regime geral, que é o de lucro de empresas. O que significa isso? Quando os lucros, quando os lucros das empresas compreenderem diversos rendimentos, o país da fonte, no nosso caso, o Brasil, por exemplo, ele pode tributar os rendimentos. O Brasil não pode tributar os lucros de uma empresa alemã, por exemplo, quando vigorava o tratado. Mas ele pode tributar os rendimentos. Quaisquer rendimentos que forem remetidos, pagos, creditados, o Brasil, ele pode exercer a sua competência. Pode tributar rendimentos, mas não pode tributar o lucro da empresa. E os rendimentos, esse regime especial, tem primazia, tem prevalência. É a chamada competência exclusiva, do país da fonte e do país da residência. Agora, será que o Brasil, em face do artigo 7º, pode exercer sua competência tributando os rendimentos decorrentes da prestação de serviços? O modelo da OCDE, ele prevê o seguinte, que é um modelo que foi construído, basicamente pelos países desenvolvidos, como regras portadores de capital, de certa forma, prevê o seguinte, quaisquer outros rendimentos que não estejam no tratado podem ser tributados apenas pelo país de residência. Os tratados, especificamente o Tratado Brasil e Alemanha, ele trabalha com diversos rendimentos. Na tela primeira, dividendos, juros, royalties, pensões, ganhos de capital. Só que não está, em nenhum lugar do tratado, a tributação dos rendimentos sobre serviços. Em nenhum lugar. Apenas serviços técnicos, que são tributados como se fossem remunerados por royalties. Essa é a ideia. Agora, fora os serviços técnicos, não está em nenhum lugar a tributação sobre serviços, rendimentos decorrentes de serviços. É aí que o Fisco, por exemplo, utiliza a seguinte ideia. Ora, no modelo da OCDE, não está. Só que o Brasil, nesse específico ponto, ele não segue o modelo da OCDE. Ele segue um outro modelo. É o modelo da ONU. É um modelo construído, de certo modo, para beneficiar um pouco mais os países em desenvolvimento. Permitindo que esses países, os países da fonte, possam também tributar os rendimentos que não estejam incluídos no tratado. Ou seja, a ideia é uma competência residual. Existe a possibilidade residual para tributar outros rendimentos que não estejam incluídos nos tratados, expressamente identificados no tratado. Ou seja, se nós fizermos essa interpretação, fazendo essa distinção entre lucros e rendimentos, prestando atenção nessa distinção, dizendo que a Alemanha, por exemplo, pode tributar os lucros. O Brasil não, mas o Brasil pode tributar os rendimentos. E se nós tomarmos, se nós tivermos como premissa que o tratado celebrado pelo Brasil não adota competência exclusiva para os demais rendimentos, mas adota uma competência cumulativa, podendo ele também tributar outros rendimentos, então, a mim parece, eu chego a essa conclusão. O Brasil, ele pode sim exercer competência para tributar os rendimentos provenientes da prestação de serviços prestados por não residentes, tendo em vista o que dispõe o artigo 21 dos tratados celebrados pelo Brasil. Essa é a minha interpretação. De certa forma, vem sendo a interpretação da fazenda. No primeiro momento, especificamente no tratado Brasil-França, que não tem esse artigo 21, não tem os demais rendimentos, isso é uma peculiaridade do tratado Brasil-França, houve uma consulta em que concluiu-se pela não incidência. Porém, depois de um ato declaratório número 1 de 2021, houve, de forma majoritária, essa mudança, permitindo a tributação dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços, por diferenciar lucros de empresas de rendimentos, ou seja, em função dessa distinção que há entre lucro e rendimento, o Brasil pode tributar os rendimentos, mas jamais os lucros. Então, respondendo a primeira questão que a gente se propôs, me parece possível, sim, o Brasil exercer sua competência tributando os rendimentos provenientes da prestação de serviços testados por não residentes. Agora, outra questão que é importante. Será que poderia tributar os rendimentos brutos? Eu já não concordo com a opinião da fazenda. Em função do artigo 153, inciso 3, que prevê a competência para tributar a renda, ou seja, o acréscimo patrimonial em função da generalidade, da universalidade, da progressividade, eu não poderia tributar os rendimentos brutos. Ainda que para os não residentes não incida com toda a sua força o princípio da universalidade, ele é suficiente para que a gente interprete da seguinte forma. Ainda que eu possa tributar os rendimentos, eu, não residente, tenho o direito de deduzir todas as despesas que, porventura, eu incorri em território brasileiro. Então, se porventura uma empresa alemã vem prestar serviços aqui no Brasil, o rendimento decorrente da prestação desse serviço pode ser tributado, mas ele tem o direito de deduzir todas as despesas necessárias e úteis à produção daquele rendimento. Então, me parece inválida a regra que prevê a incidência sobre os rendimentos brutos. A incidência tem de ser sobre os rendimentos líquidos, em função dessa competência para tributar a renda das empresas. Enfim, estão respondendo as duas questões aqui. Me propus, a primeira, os rendimentos provenientes da prestação de serviços estão abrigidos pelo artigo 21 dos tratados, daqueles, obviamente, que prevêem esta cláusula. E a segunda questão, pode tributar rendimentos brutos? Não, por influxo justamente dessa definição do conceito de renda construída a partir do artigo 153, inciso 3 da Constituição. A retenção, então, deve ser feita sobre os rendimentos líquidos. Isso aqui me propôs, agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para responder as questões, porventura, existentes. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço ao professor Eduardo por cumprir, realmente, o tempo que foi a ele concedido e parabenizo pela brilhante exposição. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto